Música Mano Chão Música Coração Amarela Música Música Esses dias eu tava andando de XT Encontrei meu mano Xampo Mas e o Corsinha Que Corsinha da O Amarela sim A hora que eu vim recheado de mulher O Xampo vai falar O que ele gostou do Cors Eu andei com o Cors Gostei do novo Cors Andei com o MC Pulei uma parada muito boa Música Com o Corsinha Amarelo É o Corsinha Amarelo E andei com o novo O nosso amigo Nossa amiga impressou O novo Corsinha Amarelo É andei com o MC Andando com a roda cromada Escutando o pancadão Do novo Xampo A batida do Xampo É estranda a favela Estranda a favela Quando o barulho é estranda Música Música